Oi galera, mais um vídeo aqui no Colocachogo1337, eu sou o Rian e mano, esse aqui é o segundo vídeo da Copa HG, a semifinal, onde eu estava jogando com o mito do PVP Paulinho, mano. Velho, esse vídeo aqui vai ser dividido em duas partes, a primeira parte será a primeira partida da Copa HG semifinal, que foi cancelada infelizmente, né, eu e o Paulo ficamos com uma baita de uma vantagem com espada de Jimmy e tudo mais, mas infelizmente ela foi cancelada e aí partimos pra segunda partida e vocês vão ver o que aconteceu, mano, só de uma coisa, fugimos da arena final, sim, fugimos da arena final, então mano, confere o vídeo até o final, eu tenho certeza que vocês vão gostar e é nóis! Estamos aqui, galera, para a semifinal da Copa HG, eu não acredito que eu e o Paulinho classificamos sem fazer nada, e aí, Paulinho, beleza, Paulinho? E aí, beleza, mano? Mano, a gente literalmente classificou sem fazer nada e hoje vamos manter a mesma tática pra tentar chegar à final, cara, assim, eu sei que a gente não vai ganhar, mas se chegar à final, já tá bom, então vamos lá, Paulo, mano, você tá preparado? Tô preparadíssimo, velho. Tá, mano, os caras só usam cancário nessa merda, velho, caramba, mano. É, o famoso kit de viado, né, famoso kit de viado. Vai indo pra frente direita, você tá demorado aqui. Ó, tá vendo ali aquele negócio no chão ali? Já cava ali e já faz buraco, eu moro aqui, né? Ó, aproveita aqui, ó. Não faz dentro dessa caverna, não, ó, faz aqui na terra mesmo. Vê se não tem ninguém perto. Coloca, já coloca. Vida de protecionismo. Ó, tem um templo ali, mano, só que eu acho que eu nem vou me ligar em pegar, ou será que eu ligo? Alguém já deve ter ido lá, ou não? Não, 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 não. Vai pegando madeira aqui do lado que eu vou pegar o templo, pega a madeira aqui do lado que eu vou pegar o templo. Eee, demorou assim naquele. Dois diamantes, dois diamantes. Dois dimas? Caraca, abriu o baú. Opa, mais dois dimas. Caraca, cagou, mano. Caguei dois dimas. Uma espada de diva pra cada um, mano, sério, uma espada de diva pra cada um. Não pega, quase que você não pega. Ô, Paulo, cadê você, mano? Ainda bem que eu mando. To aqui fora, to aqui fora. Sai e continua indo pro sul. Sai e continua indo pro sul. Até a borda do mundo. Falta 18 pessoas. Segue o jogo, Arnaldo. Então vamos lá. O cachorro tá saindo da ravina. Opa, ele tá logo atrás. Eles tentam monitorar ali a situação pra ver se tem alguém. Olha o cachorro. O cachorro está na superfície. Agora eles vão fazer o quê? Prioridade é sopa? Será que eles vão dar prioridade é sopa? Será que eles vão fazer o quê? Cachorro, não sei o que o cachorro vai fazer. Cadê o cachorro? Olha o cachorro com 337. Mano, sério, se eu cair agora, fudeu. Que o esqueleto me deu hit. Olha a aranha. Só a aranha maldita do Venom. Ah, vai se fuder, mano. Ah, não, não, não. Não acredito, galera. Ah, mano. Não, na moral, vai se fuder. Eu vou falar, Gomes, eu quero TP na coordenada tal, 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 com 50 mil irons. Ah, sim, sim. Ah, então. Aí eles fizeram um vídeo ontem, né? Que era, tipo, que eles não iam mais poder... Eles não iam mais usar aquela música. Aí eles foram pra sala e começou a tocar a música. Aí porque o cara fez uma música pra eles. Só que agora eles falam... Ih, que isso? Nigel House, ih. Aí começa esse negócio, tá ligado? Ló. Só que o mesmo cara que fez a original. Ah, nossa. Caralho. Eu achei que era o Noob que tinha ido embora. Eu só vi o título e ir dormir. É, eu também pensei que era o Noob, mano. Eu ia chorar, sério. O vídeo do Noob é muito engraçado, mano. Muito engraçado. Ele comeu... Mano, ele come o pão, velho. Aí, mano... Nossa, isso tá muito gostoso. Tá muito gostoso. Aí ele fecha o olho e... Esse bread aqui tá muito gostoso, mano. Nossa. Isso aqui tá com a cara muito... Paulo, Paulo, Paulo. 405. E aí Isso aqui tá muito bom. Segura, eu passo aástica. Eu tenho que ver... Tchau. 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 Cadê, cadê, cadê? Fala o bioma. Tá no meu pântano, tá no pântano. Bate a bússola. Então pega aí. Quebra enchante pelo menos já. Que isso. Minifist. Olha Paulo, 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 Paulo. Esses breads aqui. Esses breads aqui. Sai outro minifist aqui do lado quase. Mais menos. Mais menos ainda. Vai lá, vai lá, vai lá. Qual? É... 450 menos 300. Não, 450 menos 300. Só isso. Quais as suas cores? É 450 menos 250. Tem um cara aqui embaixo, Paulo. Pegou tudo? Pegou? Tem um cara aqui em cima, mano. Sim, eu falei. Usa o kit, usa o kit. Ou não? Caralho, ele vai pegar o fi... Tem outra aqui embaixo, Ian. Caralho. E aí, o que eu faço? Uso o kit ou não? Uso o kit ou não, Paulo? Como? Melhor, né? Usei. É, vamos usar. Usei, 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 usei. Paulo, tem alguém cavando? Sério? Tem. Tem mesmo. Caiu. Ele tá aqui em VP comigo. Ele tá aqui em VP comigo, Paulo. Tô ouvindo. Tô ouvindo, peraí. Cadê? Ah, tô ouvindo. Tô vendo, tô vendo. Não morre. Tô dando um help. Tô dando um help. Tô dando um help. Vou quebrar no pé dele. Só não morre. Ele tá com lava na cara. Tem dois, tem dois. Só dá um help, só dá um help. Calma. Calma que eu tô meio longe. Me atrapalha, me atrapou, me atrapou, me atrapou, me atrapou. Calma que eu tô meio longe. Vou pegar no pezinho dele. Relaxa. Eu consigo fugir aqui, relaxa. Tô no pezinho dele. Relaxa. Me fugir. Que isso, Paulo? Você me deixou sozinho aqui com os caras, mas... Eu tô aqui na lava. Mano, mas tudo aqui, tio. Eu falei que você lava, mano. Ferrou, ferrou, Paulo. Ferrei. Tenta tankar pelo menos até os 40, mano. Um segundo tempo. Ah, tá dez minutos. Nossa, eu me ferrei, mano. Me ferrei, Paulo. Me ferrei. Também, eu também. Pior que eu tô nadando na lava aqui até ela acabar. Fudeu, mano. Consegui, consegui correr, consegui correr, mano. Fudeu. Consegui também, consegui também. Relaxa. Só sobe, sobe, sobe. Você consegue subir? Não, subir não. Eu tô subindo. Se fogo que não apaga vai... Ferrou, Paulo. Ferrou. Ferrou. O fogo é esse que não acaba, cara. Ferrou. Ferrou porque... Morri, mano. Lagou, tio. Ele morreu? Como assim? Você deixou seu negócio já escondido? Deixa eu ligar, né? Hein, Paulo? Deixa eu, deixa eu, deixa eu. Não, quando da arena você conta é tipo 10 segundos e usa o kit, demorou? 30 segundos. 30 segundos. 30 segundos. Vai, vai. 4, 3, 2, 1. Puxa. Meu Deus. Espera. Tô na arena. Fui. Consegui, caralho. Conseguiu. Consegui, caralho. Consegui. 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 Chupa, caralho. Ninguém vai me ver, por favor. Deus, ninguém me deixa ver. Grava, grava, Paulo. Grava pra mim, Paulo. Grava pra mim, Paulo. Grava pra mim, grava pra mim. Não, só eu abri o gravador. Fudeu. Sério? Putz. Ele fecha. Fudeu. Fudeu. Ah, deixa eu pôr aqui de novo o teleporte. Caso os caras me puxem. Mano, GG Easy, cara. Você pensou disso? Mano, se os caras desabilitar o kit e você ficar aí, é sua, cara. É sua, mano. Eu nem tô aí pros caras me dar TP, tá ligado? Ô, Rinaldo, os caras nem sabem. Os caras nem sabem, velho. É, fica assim. Mano, eu nem fui aí pros caras não dar TP, mano. Nem fui aí. É, nem vem, nem vem, nem vem. Não, os caras vai dar TP e vai falar, tá estranho. Ô, na moral. Reloga, reloga, galera. Você caiu, mano? Ó, aí você vacilou, hein, mano. Cala a boca. Vai, Paulo, mano. Ô, Paulo, você é muito burro, mano. Nossa, não acredito. Caralho, mano. Você é muito jegue, tio. Meu Deus do céu, mano. Caralho, Paulo. Você é jegueal, mano. Jegueal, mano. Meu Deus do céu. Tchau, tchau.